Se você está na street, vou ter que estar pronto pra atuar Nunca está me só, você está junto com a família de rua Se você está na street, vou ter que estar pronto pra atuar Nunca está me só, você está junto com a família de rua É mais um dia dentro de rua, todos que ele guita Profita procura, você que ele facilita Espego a puto, ju, coça está dentro do cadia Merdas que aconteces, na tudo santo dia Não estava puto na batida, mente criminal Já passa um bom tempo, mas não está tudo igual Movimentos, talento, com o olho para te quero Desde manhã, não faz só 50 euros Mãe de filho já ligam, e flama crê dinheiro Nunca pude vacilar, não há até ser sincero Saudade de minha mano, maro dentro do cemitério Assunto sério, que canta sai de minha cabeça Já passa um monte de ano, mantendo quem encaixa a peça Às vezes com cena, fica em nota e não está estressa Mano, tem que manter strong Puxar para a energia, na hora costelona Se você está na street, vou ter que estar Pronto pra atuar Nunca está me só, você está junto com a família de rua Se você está na street, vou ter que estar Pronto pra atuar Nunca está me só, você está junto com a família de rua Se você está na street, vou ter que estar Pronto pra atuar Nunca está me só, você está junto com a família de rua Se você está na street, vou ter que estar Pronto pra atuar Nunca está me só, você está junto com a família de rua Se você está na street, vou ter que estar Pronto pra atuar Nunca está me só, você está junto com a família de rua Se você está na street, vou ter que estar Se você está na street, vou ter que estar